Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de aula. Espero que vocês estão preparados para nossa semana de aula. Assistam às aulas, continuem participando. É muito importante vocês participarem das aulas online. Infelizmente, ainda estamos nesse processo, tá? Mas é importante que vocês acompanhem as aulas, realizem as atividades, tá bom? Para o desenvolvimento da aprendizagem de vocês, tá? Hoje, vamos iniciar a nossa maravilhosa semana, tá? E vamos iniciar com a disciplina de português, tá? Nossa disciplina de português de hoje, tá? De uma interpretação do texto. Nessa interpretação de texto, nós vamos compreender como é o texto. Por isso que é fundamental a gente estar vendo nessas interpretações de texto, justamente para a gente aprimorar, certo? O conhecimento. Porque nós vamos ver vários tipos de interpretação de texto. E, na verdade, Chely Jane, o que é interpretar, né? Interpretar é entender, compreender o texto. Digamos assim, quando você assiste um filme, por exemplo, né? Quando você termina de assistir um filme, você vai compreender a história daquele filme. O que é a história que isso nos passar? Assim, um texto, a gente lê essa história, tá? E, ao finalizar, a gente vai compreender aquilo que o texto quer nos repassar. A diferença é que, enfim, nós estamos vendo, tá sendo uma leitura visual. Vocês estão vendo os acontecimentos. Na leitura, não. Na leitura, é diferente. Vocês estão lendo. Mas, você pode ir lendo o texto, imaginando as cenas da qual, né, aconteceu, né? Aconteceu, né? Essa história, tá? Bem interessante. Na nossa história de hoje, vou colocar aqui o nosso slide, que é para vocês estarem acompanhando mais ainda em relação a esse texto, para a gente interpretar esse texto de uma melhor forma. Na nossa aula de português de hoje, estamos iniciando o nosso mês de março. Olha aí, gente, que legal, né? Estamos iniciando mais um mês, graças a Deus. E hoje, a nossa interpretação de texto, ela se encontra lá no nosso livro de português, na página quarenta e oito. Então, pegue o seu livro, coloca na página quarenta e oito, para a gente poder entender e compreender essa história, tá bom? Creio que vocês vão amar, bem divertido essa história, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa leitura. O título da história é Caça ao Tesouro. Olha que interessante. Só pelo título, você consegue imaginar, né, um pouco do que vai ocorrer nessa história, né? Caça ao Tesouro. Desde pequenas, sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouros. E nós ficamos impressionadíssimas quando o pai disse, em nossa primeira viagem à Antártica, que iríamos procurar um tesouro deixado por ele e seus amigos em um lugar chamado Blenial. Pensávamos, Blenial? Onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Vamos encontrá-lo no meio da neve? Estávamos curiosos. Não conseguimos descobrir nada. O que sabíamos era que, quando esse tesouro foi guardado, cada grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa que gostava para ficar e também que tudo estava lá dentro, tinha uma caixa laranja. Provavelmente, a caixa era dessa cor para ficar mais fácil de ser encontrada no gelo. Contávamos com a ajuda de um GPS, mas, como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque tem uma margem de erro de até 10 metros. Isso representa muito no trabalho daquela neve toda. Quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A escavação durou mais de três dias. É claro, o único que continuou cavando foi nosso pai. A essa altura, o que fazíamos era ficar reclamando porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas, finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho de um elefante, nós vimos a tal caixinha e começamos a gritar. Olha que interessante esse texto. Esse texto fala de uma viagem que o pai foi fazer com as suas filhas. Nessa viagem, o que ele estava procurando? Um tesouro. Só que esse tesouro, um tesouro da qual ele já tinha sido deixado por ele. Então, ele ia de volta a esse lugar para encontrar aquilo que ele tinha deixado. Só que agora ele não ia sozinho. Porque da primeira vez que ele foi, ele foi com quem, gente? Ele foi com os amigos e, dessa vez, ele iria com as filhas. E elas logo ficaram empolgadas. Hum, um tesouro. Olha aí. Vamos encontrar um tesouro com o nosso pai. Logo de início, ela achou que a viagem ia ser bem interessante, bem divertida e ficaram bastante empolgadas. Só que elas viram que era distante. E que também eles iam passar por obstáculos. Então, elas foram até esse lugar. Começaram a cavar. Mas o que foi que aconteceu? Elas ficaram cansadas. Ao ficaram cansadas, o seu pai deu continuidade. E o que foi que ele fez? Ficou cavando, 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 cavando. Até que o buraco ficou tamanho de quem, gente? De que animal o buraco ficou? Tamanho de um elefante. Olha aí. Então, já podemos imaginar o tamanho deste buraco. Então, esse texto, ele nos traz essa interpretação. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham compreendido. Esse texto é muito importante, ao lermos um texto, compreender. É de imediato compreendermos um texto? Não. Então, muitas vezes, ao lermos um texto, nós vamos só compreender depois. Depois que a gente começa a entender um pouco da história desse texto. Às vezes, é necessário fazer a leitura mais de uma vez. para que a gente venha compreender o texto. Desculpa, turma. Então, vamos lá. Então, uma leitura, muitas vezes, é feita mais de uma vez para que nós venhamos compreender esse texto. No texto, muitas vezes, o que é que podemos encontrar? Palavras que não estão no nosso cotidiano, né? Não estão, digamos assim, ao nosso conhecimento. Então, o que é que se torna uma interpretação mais compreensiva? Quando conhecemos as palavras. Porque quando não conhecemos as palavras, a gente fica meio perdido na frase. O que será que essa frase quer dizer? Então, o que é que é importante ter? O entendimento. Por isso que no nosso livro de português, ao terminar uma interpretação de texto, nós temos o vocabulário. Para que é que serve esse vocabulário? Para nós compreendermos o significado das palavras. Acompanhem aí, juntamente comigo, na página 48, onde nós temos o nosso vocabulário. Vamos lá entender um pouco sobre as palavras da qual possa ser que você não compreendeu o texto por não saber o seu significado. Então, vamos lá. No nosso vocabulário tem a palavra Antártica. Antártica. O que significa? É continente situado no polo sul do planeta Terra. Escavação. O que será, turma, que significa escavação? É ato de abrir cortes em um terreno. É investigação, pesquisa. GPS. Acredito que todo mundo sabe o que é um GPS. É um dispositivo que presta informações sobre localização. Margem. É grau de diferença em relação a uma medida, limite ou estabelecimento. Piratas. O que é piratas? São ladrões do mar. Blenéal. É uma ilha, né? Que faz parte de um arquipélago localizado na América. Na Antártica. Desculpa. Tesouros. Coisas ou conjunto de coisas preciosas escondidas ou ocultas no lugar e riquezas. Então, essas são as palavras consideradas de difícil acesso ao nosso cotidiano. Então, por isso que ele está aqui no nosso vocabulário. Para entendermos um pouco do significado dessas palavras. Bom? Então, vamos lá. Vamos agora colocar o nosso raciocínio para funcionar. Vamos começar a nossa atividade. Tá bom? A nossa atividade de hoje, como está relacionada à interpretação de texto, nós vamos começar pelo estudo do vocabulário. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Numere as cenas de acordo com o significado das palavras. As palavras que nós temos. Um, pirata. Dois, GPS. Três, tesouros. Quatro, escavação. Você vai observar a imagem e vai dizer qual é a imagem que se refere a essas palavras. Tá bom? E aí você enumera. Dois, complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos GPS, imagem, Antártica e escavação e piratas. Lê as frases e vê qual dessas palavras vai se encaixar. Lembrando que quando nós encaixamos as palavras em uma frase, é importante ver se a palavra fez sentido. Tá bom, gente? Porque muitas vezes, ah, vou colocar essa daqui. Mas essa que você colocou, fez sentido a frase? A frase você leu e ela se tornou correta, tá? É importante saber isso. Não é colocar de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Você tem que ver se a frase, ela fez sentido, tá bom? Essa página que eu acabei de explicar pra vocês, se encontra na página 49, que é o estudo do vocabulário. Agora nós vamos para a interpretação de texto, tá? Que é no caso que eu trabalhando o texto. Vai ser perguntas que estão relacionadas ao texto, tá? Então, vamos lá. O texto lido fala de um tesouro. O que você imagina que é esse tesouro? No texto, ele diz que foi atrás de um tesouro. Mas ele não cita o tesouro. Vocês perceberam isso no texto? Em nenhum momento ele cita qual é esse tesouro. Então, você vai imaginar o que será que ele foi buscar, hein, gente? Hein? O que será que ele foi buscar? Qual foi o tesouro que ele deixou lá, né? Então, você vai imaginar, você, na sua opinião, o que você acha? O que eles foram atrás desse tesouro? Qual era esse tesouro, tá? É na sua opinião. O texto que você acabou de ler é relatado de quê, tá? Ele relata o quê, tá? De que assunto relata o texto? Você gosta de viajar? Justifique. Tia, se eu colocar sim, eu tenho que justificar? Sim. Se você colocar sim, você tem que dizer por que você gosta de viajar. Tia, Lidiane, se eu colocar não, eu também tenho que justificar? Sim. Se você colocar não, você também tem que dizer por que você não gosta de viajar. Quarta questão. Escreva o nome de alguns lugares que você já conheceu durante suas viagens. Então, qual foi os lugares, assim, se você já viajou, qual foi o lugar que você conheceu, né? Quais foram esses lugares que você teve esse conhecimento, que você nunca tinha ido e foi. Você ganhou uma viagem para qualquer parte do mundo. Olha aí. Que lugar você escolheria para conhecer? Então, você ganhou uma viagem. Então, se você ganhou uma viagem, qual seria o lugar que você escolheria para ir? Qual é o motivo que você escolheu esse lugar? Por que você escolheu esse lugar? Por que quando você logo imaginou que ganhou essa viagem, por que você imaginou logo esse lugar? Você pode levar dois acompanhantes. Quem você levaria nessa viagem que você ganhou? Você pode levar duas pessoas. Quem seria essas duas pessoas que você levaria para você? Durante a viagem, que lugares você iria conhecer? Então, vamos lá. No lugar que você escolher. Então, durante a viagem. Você está lá viajando, conhecendo os lugares lá, tudo bem direitinho. Então, que lugares você iria conhecer? Então, essas questões, vocês deverão respondê-las, tá bom? As questões pessoais. E só você poderá respondê-las, tá certo? Então, essa é a nossa atividade relacionada à nossa interpretação de texto. Justamente com o nosso vocabulário, tá certo? Realizem as atividades, gente. Façam, é muito importante, tá bom? E outra coisa também que eu deixo uma dica para vocês, tá? É estar cada vez mais explorando a leitura. Sempre que tiver um tempinho. Lê uma revista, lê um livro. Uma história em quadrinho, que é bem interessante, bem chamativa, tá bom? Vocês possam estar cada vez mais praticando essa leitura. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Até amanhã, nas nossas próximas aulas. Se Deus quiser. E um forte abraço. Tchau, tchau.